Ó Nossa Senhora de Lúdios, ouvi o louvor e a oração. Louvado seja o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Felizes os que não viram, mas acreditaram. Assim como escolheu e chamou os meus apóstolos, Jesus também nos escolhe e chama para servir. Escolheu 12 pessoas diferentes e demonstra que mesmo apesar das nossas diferenças, o chamado é para todos nós, que possamos servir a Jesus e o que Ele tem a nos ensinar. Bem, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, mais uma vez seçamos unidos em torno da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos então este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos o Evangelho de hoje, que vou proclamar. Está em João 20, 24, 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dígimo, que eram os doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contavam depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão ao seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam os seus discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechado as portas, Jesus entrou, pôs-lhe no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende-lhes a tua mão e coloca-a do meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, Acreditaste-se, porque me viste? Bem-aventurados, os recreio sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Hoje, convido vocês para refletir sobre os homens que largaram tudo na vida, trabalho, família, amigos, para abraçar o projeto de vida revolucionária. São os doze apóstolos de Jesus. Entre eles, está São Tomé. Mas por que estão destacando São Tomé? Porque hoje é dia dele, dia 3 de julho. O Evangelho cita uma passagem envolvida a este apóstolo. Conheciência? Lógico que não. É a liturgia da igreja costurando as leituras de forma a nos tocar, a nos formar. É bonito isso, né? Tudo na liturgia da igreja é muito bem pensado. As datas comemorativas, com as memórias, as festas, as solenidades, tudo. Com as suas devidas leituras, Evangelho. Cada gesto no altar, os crânicos, as cores litúrgicas, é hoje, eu estou aqui de vermelho, lógico, não é à toa, é para relembrarmos simbolicamente do sangue derramado pelos mártires para homenageá-los. São Tomé é mártires, ou seja, morreu ou derramou seu sangue por causa do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, dia 28, homenageamos outros dois mártires. Foi a solenidade de São Pedro e São Paulo. Eu fico encantado com isso. São muitos símbolos, tudo muito belo, muito bonito, que nos comove, que nos toca comunicando o amor de Deus, nos ensina, nos catequiza. Então, se o contexto é esse, vamos falar um pouco sobre os apóstolos de Jesus de forma geral, até chegarmos ao apóstolo homenageado hoje, que é São Tomé. Sabemos que naquele tempo, e vocês entendem bem que tempo estou falando, é quando, naquele tempo, é Jesus escolheu doze homens para acompanhá-los durante sua missão de anunciar o Reino de Deus. Podemos dizer que foram privilegiados, pois puderam ver Jesus como humano, conviver com Ele, tocar, conversar, perguntar. Assim, puderam testemunhar para nós tudo o que Ele falou e fez para a nossa salvação. e observe que eu não estou falando de pouca coisa não, é de muita coisa. Por quê? Porque é para a nossa vida eterna, a nossa salvação. Esses convidados eram pessoas simples, trabalhadores, gente do povo. Podemos dizer que eram pessoas rudes, simples. Jesus foi davidando cada um. É como se faz com pedras acabadas de ser tiradas da natureza. Simão, por exemplo, tornou-se Pedro, ou seja, a pedra. E sobre essa pedra, Pedro e os companheiros dele, os apóstolos, Jesus fundou a sua igreja. E hoje sabemos tanto o que fizeram pelo reino. Basta lermos os atos dos apóstolos, este livro que me marcou tanto na minha vida. Quando eu emcei na RCC, há uns 26 anos atrás, eu ouvi uma frase numa pregação que nunca eu me esqueci. Jesus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Interessante que a maioria desses apóstolos tinham como profissão pescar. Eram pescadores, inclusive São Tomé. E aí, de que pensamos? Não podiam ser agricultores, artesãos, comerciantes? Podiam, é claro. mas é que pescador representa melhor o perfil das pessoas que seguem Jesus. Sabe por quê? Esses profissionais enfrentam o perigo a cada dia. O mar, o desconhecido, às vezes revolto, bravo, às vezes manso, assim como a nossa vida. O mar nunca é o mesmo. Depende do tempo, da natureza, a cada manhã está diferente. em alto mar não tem referências, não tem trilhas, não tem a quem recorrer em casos de dificuldades. Por isso, depende de Búlson, para se orientar de rádio de comunicação e olha que os pequenos barcos, como os barcos desses pescadores simples, eles pescavam para a sobrevivência deles e da família. então eles nem isso tinham, nem búlsona, nem rádio comunicação, como se diz hoje, era na raça. Os jovens dizem isso, na base da experiência, do conhecimento adquirido, a prática. Então, tudo isso para nos dizer que ser discípulo de Jesus é assim, é saber enfrentar o desconhecido, é ser odacioso, é ser corajoso, é corajosa. E o que é ser corajoso? Interessante que, pelo menos, no contexto da fé, ter coragem não é ausência de medo, é ir com medo, acreditando na providência divina. Tanto é que os pescadores quando chegam na praia, eles olham no mar, sentam frio na barriga, como dizem eles, e eles dizem, eu vou, mas não tenho certeza que eu volto. Mas rezem e vão, enfrentam o medo. Assim, é o evangelho de hoje. Jesus nos convida a sermos audaciosos, corajosos, a crer sem ter visto. Ter coragem de acreditar em Jesus e, mais ainda, ter coragem de anunciá-lo. Hoje, não o vemos, mas o sentimos. O percebemos em nossa vida, em nosso dia a dia. isto é ser sensível às coisas do alto, às coisas do Espírito Santo, do Evangelho. A missão dos apóstolos foi a de nos dar este exemplo, de nos ensinar a enfrentar com fé e coragem as dificuldades da vida, sejam elas quais forem. Mesmo sendo essa pandemia, por exemplo, que tanto nos assusta, nos preocupa, e cumpriram muito bem essa missão. Hoje, Jesus nos ensina através de São Tomé que não devemos ser incrédulos, devemos acreditar no testemunho de nossos irmãos. É que os irmãos, os companheiros disseram que tinha visto o Senhor e ele vacilou naquele momento. Mas não podemos ter São Tomé apenas como discípulo da dúvida. Isso também é importante. Nesse mesmo dia, nos deixou de uma profissão de fé tão unida sobre Jesus. Depois, quando ele viu Jesus, o que ele disse? Meu Senhor e meu Deus. No outro exemplo, quando Jesus é chamado para voltar à Judéia, para acudir Lázaro, seu amigo, e ele corria perigo, mas ele decidiu ir, aí São Tomé fala, então vamos também e morramos juntos. Devemos ter vermelho ainda, São Tomé, como o apóstolo que corajamente perguntou a Jesus certa ocasião. Como podemos segui-lo se não sabemos para onde vais? Assim, provocou Jesus a dizer uma frase que nos ensina e nos conforta tanto até hoje. Eu sou o caminho à verdade e à vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Enfim, para terminar, pensamos que Jesus seja sempre o nosso caminho, como foi para os apóstolos dele naquela época. Que assim seja. Amém. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos colocar diante de Deus e pedir o momento da oração. Se nós acreditamos, se nós cremos nesse Deus, nós podemos nos colocar diante dele e pedir. É tantas coisas que vamos pedir. Pensemos agora em nossa vida e na vida de nossos irmãos. Nós fomos uns pelos outros. Do que estamos precisando? De fé para enfrentarmos as dificuldades da vida, talvez com tantas dúvidas, com esta pandemia. Jesus nos fortaleça. Nós podemos pedir Jesus fortaleça a nossa fé. Podemos pedir paz, coragem, coragem, sabedoria, e que tudo isso nos seja dado, agora que nós nos colocamos diante de Deus. Então, assim, nós pedimos por nós, para que a gente possa conseguir ir avante nesse marco da nossa vida. e agora pensamos sobre os nossos irmãos. Nós precisamos de rezar uns pelos outros. Que Deus lembre, podemos pensar que das pessoas que estão por isso, uma pandemia, que Deus pude, que Deus fortaleça a família para poder, mesmo de longe, ajudar, confortar o coração. Vamos lembrar que nós precisamos de lembrar das pessoas que faleceram, não só pela pandemia, mas tantos motivos em que Deus acolha cada irmão nosso, cada irmã que já foi para a casa, para a casa dele, que é o nosso destino final. e vamos também agradecer a nós que pedimos tanto. Vamos primeiro agradecer a nós que somos saudáveis, que não fomos contaminados, nem vamos ir pelos cuidados que nós precisamos tomar. Que Deus seja louvado para a nossa vida, para a nossa saúde, que Deus seja louvado para as pessoas que tiveram peito pelo Covid-19 e se curaram. Nós falamos tantas coisas de mentir e às vezes esquecemos de agradecer, mas não agradecer que as pessoas foram curadas, decididas. Que Deus seja louvado pela vida de cada um, que Deus seja louvado pela família que pode receber essa pessoa de volta. Para fechar este encontro, recorramos a São Tomé. Se é o santo do dia, se hoje é o dia dele, então rezemos. Ó apóstolo São Tomé, experimentaste o desejo de querer morrer com Jesus. Sentiste a dificuldade de não conhecer caminho e viveste na incerteza e na obscuridade da dúvida no dia da paz. Na alegria do encontro com Jesus ressuscitado, na comoção da fé reencontrada, no ímpido de eterno amor, exclamaste meu Senhor e meu Deus. o Espírito Santo no dia de Pentecostes transformou-te num coração do missionário de Cristo incansável e perigo do mundo até aos extremos confins da terra. Protege a minha igreja, a mim e a minha família e faz com que todos encontrem o caminho da paz da alegria para anunciar com paixão e abertamente que Cristo é o Salvador do mundo, onde, hoje e sempre. Amém. Santo Amém, rogai por nós. Senhor, obrigado por permitir que o conheçamos e por estar sempre disponível quando aproximamos de Ti. Ajude-nos a crer em todas as situações e ver sempre sua paz revelada a nós. Pedimos seu auxílio para que possibamos ser firmes e fiéis na fé. Obrigada por nos deixar tantos ensinamentos. Nós nos bendizemos, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Judas de Padeu, apóstolo de Jesus e nosso intercessor nas causas impossíveis, por Maria, nossa Mãe do Céu, pela intercessão de todos os santos apóstolos de Jesus e, em especial, pela intercessão do apóstolo São Tomé, desça sobre cada mundo que ouve e participa desse encontro e esqueci das famílias as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. fiquemos em paz, na graça de Deus. Sois Imaculado ó Maria na vossa feliz conceição ó Nossa Senhora de Lute ouvir o louvor e a oração Amém.